Olá, voltamos com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Vamos agora direto ao Palácio do Planalto para conversar com o repórter Ney Pereira sobre a agenda do presidente Michel Temer. Ney, é com você. Oi Mara, bom dia a todos. Pois é Mara, o presidente Michel Temer participa nesta manhã da cerimônia em comemoração ao dia do Exército celebrado hoje. Esse evento está previsto para começar agora às 10 horas da manhã no Quartel General do Exército que fica no setor militar urbano aqui em Brasília. Na solenidade vão ser condecorados civis, militares e organizações que contribuíram com o trabalho do Exército. Para contextualizar essa data, o dia 19 de abril marca a expulsão dos holandeses do território brasileiro em 1648 na primeira Batalha dos Guararapes, em Jaboatão, Pernambuco. E neste ano o Exército decidiu lançar uma campanha para divulgar o trabalho da corporação. Com o eslogan O Seu Exército Nunca Para, a campanha reúne vários tipos de produtos para diferentes mídias. Nós vamos assistir agora um trecho do vídeo da campanha. 24 horas por dia, 365 dias por ano, mais de 120 mil militares empregados em 320 operações anuais. Proteção de 17 mil quilômetros de fronteiras. O Seu Exército Nunca Para 19 de abril, Dia do Exército O Banco Central do Brasil está entre as instituições no mundo que fixam uma meta para a inflação do ano. Em 2017, o país ficou abaixo do centro da meta estabelecida com a inflação mais baixa desde 1998. A inflação baixa tem vários efeitos, entre eles o aumento do poder de compra dos consumidores. Nos Estados Unidos, o presidente do Banco Central, Elon Goldfage, falou sobre a experiência brasileira em um painel que reuniu representantes de outros países, além de especialistas na área. A repórter Paola de Horte acompanhou. O presidente do Banco Central, Elon Goldfage, participou hoje de um painel sobre metas de inflação durante os encontros de primavera do FMI e do Banco Mundial aqui em Washington. Ele afirmou que é preciso equilibrar os estímulos à economia no curto prazo e manter a atenção para seguir com a inflação baixa no médio prazo. O presidente do Banco Central também defendeu a comunicação mais eficiente com os agentes econômicos como estratégia que tem ajudado o BC a atingir as metas inflacionárias. Elon Goldfage também falou sobre a interação entre política fiscal e política monetária. Disse que quanto melhor a política fiscal do governo, melhor a política monetária trabalha. Mas defendeu que a política monetária não deve ser constrangida pela fiscal. O presidente do BNDES, Diogo Oliveira, e o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, também participam das reuniões do FMI. Guardia se reúne nesta quinta com ministros das finanças e presidentes dos bancos centrais do BRICS, assim como do G20. De Washington, nos Estados Unidos, Paola de Horte. Bom, e de Washington, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, segue para Nova York, onde participa da Cúpula Brasil 2018, na segunda-feira. A agenda do ministro prevê ainda audiências com investidores. E o FMI, o Fundo Monetário Internacional, elevou a projeção de crescimento do Brasil para 2018 e também para o próximo ano. Entenda na reportagem de Paulo La Sálvia. O Brasil em aceleração. É o que revela o Fundo Monetário Internacional no relatório Panorama da Economia Global, divulgado nesta semana. O documento atualizou a previsão de crescimento para o país em relação ao último prognóstico de janeiro. Para 2018, o FMI espera uma elevação de 2,3% da economia brasileira e para 2019, de 2,5%. Segundo o FMI, dois motivos levaram a instituição a revisar as projeções de crescimento para a economia brasileira, neste e no próximo ano. O consumo e os investimentos. Dinamizar o próprio negócio é o que Nayane vem fazendo. Ela trabalha com o ramo de floriculturas. Além das vendas em pontos fixos, também prepara decorações para festas. Esta vai ser para um casamento. E os investimentos não param. Nayane tem quatro funcionários, sendo o último contratado há um mês e quer abrir uma nova loja. Este ano a gente vai captar mais informações de mercado, vamos fazer algumas consultorias para que a gente possa estar dando início em 2019 nessa nova loja. Já a Natália atua nas duas pontas indicadas pelo FMI como motores do crescimento do Brasil. Ela é ao mesmo tempo consumidora dos produtos de Nayane e fornecedora de decorações para eventos. O mercado de eventos é crescente. Em Brasília é o melhor mercado do Brasil. E com certeza a gente vai trabalhar sempre juntas agora em parceria, cada vez mais. Inflação e juros baixos foram outros exemplos citados pelo FMI como impulsionadores da economia brasileira. Para este economista, o governo também fez a parte dele com a liberação de recursos das contas inativas do FGTS em 2017, que superaram 40 bilhões de reais, o que acabou levando o consumidor de volta para o mercado. O consumo e o investimento foram os principais responsáveis pela retomada do crescimento. O que determina esse aumento do consumo, de um lado, é a redução da taxa de juros, a queda na inflação e a confiança que o consumidor e o empresário têm em relação ao futuro. A melhoria desses indicadores leva, sim, o consumidor ao mercado de trabalho e ao mercado de compra de bens e serviços. E isso faz com que o PIB volte a crescer. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.